A gente pode ajudar. Foi mal, gata. Isso aqui não é um filme. E você não é a garotinha que regenera o vilão e salva o mundo. Não é assim que funciona. Flynn, escuta aqui. Você... Presentinho do Lazarevich. Pena que ele tirou o pino. Sai daí! Não. Ah, meu Deus. Helena. Calma. Você vai ficar bem. Vem. A gente vai tirar você daqui. Vem. Vai atrás do Lazarevich, vai. Sem chance. Vamos. Vem. Merda. Deixa que eu fico com ela. Você dá cobertura. Bom, por aqui. Lazarevich. Foda-se, Lazarevich. Tchau. Tchau.